Um, dois, um, dois, três, GO! É da primavera de tu vida, te encontrei Formada em mariposa, que já te ajei Egoístamente, quise sostenerte Entre minhas mãos, por sempre, mantenerte Mas, mariposa, não deixe estar atada Desafocas e a luz se te apaga Assim que, aunque o meu coração não me duela Abro as mãos para que me devuelves Mariposa, vuela Pele, flore, flore Mariposa, vuela Disfruta de la Mariposa, vuela Pele, flore Mariposa, vuela Disfruta de la Mariposa, vuela Mariposa, vuela Mariposa, vuela Maricosa abuela, me deflore o amor 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 Maricosa abuela, me deflore o amor